Tá na hora do recado do telespectador, DDD 3399111443. É aqui nesse telão maravilhoso, que a sua mensagem vai aparecer, fi. É, fica bonito. Você pode fotografar. Quer ver só? Vamos ver. Oi, Nicomedes. Boa tarde a você e aos nossos telespectadores. Venho a público para parabenizar nosso brilhante repórter Sávio Scarabelli, que amanhã completará mais um ano de vida. Alô, Savinho! Tamo junto, garoto! Que essa data se repita por inúmeros anos. Que você tenha muita paz, saúde, sucesso e prosperidade. Parabéns! Esses são meus votos de felicidade. A Dani, e a gente pega carona para homenagear esse brilhante repórter, também radialista, Sávio. Que seu dia seja recheado de momentos incríveis e que todos os seus sonhos se realizem. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Alô, Savinho! Sávio Scarabelli! Tamo junto! Parabéns, garoto! Próxima! Fio, fio, o que é, rapaz? Fala, Nico! Beleza? Beleza! Passando para desejar um feliz aniversário para o nosso amigo Gustavo Pains. Nesse domingo ele comemora mais um ano de vida. Que Deus abençoe e guarde sempre sua vida, Niquinho. Você é ranzinza. O que é ranzinza? O que é isso? Você é ranzinza. O Gabigol sabe escrever difícil assim? Ranzinza que é pão duro? Ah, meu Deus do céu. Ranzinza que tem cara fechada, rapaz. Mal humorado. Ah, você é ranzinza, mas eu te amo. O presente dele é o Cruzeiro Campeão amanhã. Olha lá! Olha o presente dele, Lamonier. Olha o presente que o Pains, que o Gabigol ministrou sobre a vida dele. O Gabigol profetizou. O que é isso que eles estavam comendo aqui, hein? Sorvete. Só ele que... Churros. Churros, picolé. Só ele que tinha dinheiro nesse dia? Coitado do Panterinha, nem sabe por que ele tá nessa foto, né? É, próxima. Ah, esse aqui é o problema. O Fantônio trouxe a reportagem lá. E até hoje ninguém foi lá tirar essa marra que tá nas costas desse jacarã, hein, Lamonier? Hã? Se eu for lá cortar aquilo ali? Toda hora. Só a polícia de meio ambiente me chamar, mas os... Quem é que mexe, Lamonier? Médico veterinário? Pessoal chegar lá e falar... Ô, Nicomets, corta pra nós aquele negócio lá do Lacoste. Se tiver machucando ele, eu vou lá cortar. Teve um telespectador que falou que era cordão umbilical lá, Lamonier. E eu falei isso no ar. O que é cordão umbilical, rapaz? Olha lá. Tem que tirar esse trem nas costas dele. Isso não machuca ele. Não, gente. Boa tarde, Nico. Estamos aqui ligados nesse programa jornalístico abençoado. Nico. Hã? Olha quem está fazendo pose pras fotos. Olha ele aí. O Lacoste do Pérola. Um abraço a vocês, amigos. Deus está no controle de tudo. Nico. Oi. Hoje tem dancinha. Eu sei que está dizendo, né? Esse negócio de dancinha aí. Ô, Belaí. Pergunta aí, moço. Pessoal da Polícia de Meio Ambiente. Olá, Lamonier. Podia ver com alguém. Quem que ela acorda lá? Que trem no meio daquele bicho lá? Se não... Ah, parece que está apertando ele. Eu fico com a gastura. Ele está crescendo. E a cota está apertando. Lamonier falou aqui. Alguém que está acompanhando a gente. Está médico veterinário. Estudantes de medicina veterinária. Professores. Tem um livale aqui, né? Que tem um curso de medicina veterinária. Dá uma olhada para essa foto aqui, meus filhos. Vai lá na Lagoa. Chama a Polícia de Meio Ambiente. Chama o Ministério Público. Todo mundo. Ipama. Vai lá e dá uma olhada. Dá uma conferida nesse negócio aí. Hoje tem dancinha. Próxima. Que conversa é essa, Lamonier? Que eu estou feio? De que jeito ali? Contando o quê? Quantas músicas eu vou dançar? É só uma. Boa tarde, Nico. Você fica lindo dançando. Hoje quero ver você dançar. Eu fico lindo só quando eu danço. Uh-huh. Uh-huh.